Música 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 Eu tô aqui com Vinícius Valente, torcedor do Pai Sandu Vinícius, é fanático Torcedor do Pai Sandu, e eu vi que você Veio hoje com alguns amigos pra cá pra Receber o time, começa uma tradição De vocês, explica um pouquinho como é que funciona isso Sim, a gente sempre vem todos os anos Como foi no estudo em 2002 no acesso ao ano passado, e até o que a gente já está acostumado a fazer. Do que é que falta, Evinícius, para o Paysandu jogar na Série B tão bem quanto na Copa Verde? Bom, como eu disse antes, falta aquela confiança na hora de decidir na frente do jogo, ter mais calma, cautela. E eu creio que o trabalho do Alí está sendo bem feito. Falta só a gente ter essa linha alta, que ele está sendo um problema, mas eu acho que tendo confiança e dar o tempo, acho que é algo que vai dar certo se Deus quiser. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul.